Gente, o Guga é da época que ele ia para as minhas festas, que eu vendia os presentes para pagar a festa. E aí o Carlinhos, então olha. As melhores festas da minha vida. O Guga disse, meu Deus, como é que vocês conseguem? Vocês arrasam, ninguém me vê. Amanhã eu que luto para vender os presentes todos para pagar a minha festa, pagar o bolo, pagar o DJ. Amigo mesmo, na época do Dua. Ah, na época, na época. Hoje, eita glória. Hoje eu fico com os presentes todos. Só porque eu acho uma anilha de vocês, vocês são real. Se vocês não gostarem, você mostra. Se vocês gostarem, você mostra. Olha, tinha uma mulher na academia mesmo, que eu estava me irritando tanto. Sempre foi assim vocês. Eu estava conversando aqui que eu sou tão transparente, que tem uma mulher que estava me incomodando na academia hoje. Estava ajudando ela, né? Eu dizia muito como ela me incomoda, essa mulher. Muito terceirinha, já fechei alguma cara para ela. Porque eu sou muito verdadeiro. As pessoas só vão ter de mim sempre a minha verdade. Então quando eu não gosto, eu demonstro. E se eu gosto, demonstro do mesmo jeito. Essa mulher também estava com medo do meu juízo. Eu também já estava doendo fora nela. Você lembra? Eu disse, amigo, vai. E aí vem amanhã. Aí você vir na bicicleta de novo. Eu disse, minha filha, um dia vai dar certo. Um dia vai dar certo. Mas ali eu sabia que ela porque você não estava podendo pagar. Mas ela estava querendo. Isso é o pré-treino dela que ela ama. É a cervejinha dela. E aí, minha diva. Olha a Uta, olha a Uta. Hoje o meu dia foi delas hoje. Olha a Uta. E aí, eu...